Mate suíço, aquela bebida do rei do mate, aquela loja de chá mate que tem em tudo quanto é lugar. Você já experimentou? Então você sabe como é gostosa. Se não experimentou ainda, você não sabe o que está perdendo. Além do chá, óbvio, vai também leite condensado e uma fruta que você escolhe. Abacaxi, maracujá ou limão. Mas você não precisa ir até uma loja do rei do mate para beber essa delícia de mate suíço. Você pode fazer em casa, porque nesse vídeo a receita é mate suíço. Igualzinho ao da loja. Cremoso, saboroso, geladinho, para você saborear a hora que você quiser. E é muito fácil de ser feito. E nem vou falar dos benefícios à saúde que o chá mate traz. Que além de relaxar, facilita a digestão, recompõe as energias do corpo, tem vitaminas A, B1, B2 e C. Ou seja, é muito saudável. Mas não vou falar disso. Opa, acho que eu já falei. Mas vamos à receita. Ah, e no final do vídeo tem uma surpresinha. 200 ml de chá mate, solúvel, gelado. 2 colheres de sopa de leite condensado. 1 fatia de abacaxi, cortada em pedaços. Você pode fazer de maracujá, se preferir. Aí, coloque meio maracujá. Ou então, de limão, que é muito gostoso também. Coloque 2 colheres de sopa de suco de limão. Coloque os ingredientes no liquidificador. Bata tudo até misturar bem os ingredientes. Até ficar denso, encorpado. E está pronto o seu mate suíço. Igualzinho ao da loja, mas feito por você e em casa. Delicie-se! Agora, a surpresinha que eu falei no início do vídeo. Uma poesia para essa receita. Hoje, amanheci com muita sede. Acho que vou tomar um chá mate gelado, para refrescar esse calor, ao lado do meu amor. E quem sabe depois, trocar uns beijinhos. E se ficar muito quentinho, tomamos mais chá geladinho, para apagar o foguinho. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, comente. E até a próxima receita! 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 Obrigado.